Consegui pegar pessoal, acho que não tem mais peixe não É, o peixe já foi Mais parte Vamos escalar e vamos para o pago Pessoal, entrou aqui o ladrãozinho de vara Deve ser uma piavona, está brigando bem aqui É uma piava Está no beicinho Está no beicinho, rapaziada Olha aí Que bonita a piava Ela que deve ter levado minha vara para o meio do rio Olha que porca, está fazendo as suas necessidades Na minha mão Beleza rapaziada, vamos soltar ela lá Eu ia até iscar na vara da loteria Mas ela é muito grande Tem que ser menorzinho Vai para a vida Agora balançou aqui pessoal, mas é o chumbo que está descendo na corredeira Aqui é muita corredeira Quem não está acostumado assusta, tem fisga toda hora Vamos lá Pessoal, entrou outro aqui Esse aqui acho que é maior Rapaz É maiorzinho Tem que ser um chumbo que está descendo na corredeira Aí pessoal Isso aqui é maior Já tá aumentando o tamanho Aí ó Do rabo né Olha lá, mais de 20 centímetros aí Deve ter uns 25, 30 centímetros aí Tá bichona aí Vai pra vida Pessoal, vamos escar e continuar mais um pouquinho aqui Vamos ver se é mais alguma coisinha aí Valeu Pessoal Encerrando mais a pescaria Agradeço a todos que assistiram o vídeo até o final Já tô encerrando aqui, vou recolher tudo Já são 5 da tarde já Pra casa descansar Porque tô bem cansado hoje Eu trabalho Eu chego de madrugada em casa Trabalho à noite Então a gente descansa muito pouco aí de sexta pra sábado Graças a Deus saiu a Piapara hoje Aí saiu também as Piavinhas Muito bom pegar as Piavinhas na varinha de mão A briga é boa Pena que não dá pra poder filmar pra vocês a fisgada aí né Como vocês sabem aí Quem é do canal É inscrito no canal Tem que sair correndo no barranco pra ligar o celular Bom, enfim Pessoal, muito obrigado Quem puder se inscreva no canal Deixa seu like que é muito importante Tirar seu joinha Não paga nada Me vai ajudar bastante Tá bom? Se Deus quiser que venha logo a próxima pescaria aí Obrigado Boa semana pra todos aí Pessoal, mais uma vez Levou minha vara embora Estava arrumando as coisas pra eu ir embora Rapaziada, se eu achar aqui eu filmo pra vocês Eu vou desligar o celular que tá acabando a bateria Pessoal, a vara voltou hein Foi lá pro meio e voltou aqui ó Vê se consigo virar pra vocês verem aqui ó Tentar pegar ela aqui ó Vou baixar aqui pra vocês verem Tentar fazer o resgate aqui da vara Filha da mãe Peixe será que é a vara lá? Tentar pegar lá Tentar pegar lá Olha, pessoal, não está sabendo de que é Está arrastando cada vez mais Está arrastando cada vez mais Travou, pessoal, travou Pessoal, consegui pegar a vara de volta Mas o peixe não saiu Graças a Deus a vara está intacta Quebrou só lá em cima A linha aqui em cima Mas está de boa Agora sim, encerrando o vídeo de hoje Muito obrigado para quem assistiu até o final O vídeo, tá bom? Agradeço de coração aí Quem puder se inscrever também Agradeço muito Deixa seu like Que é muito importante Não paga nada Vai fortalecer bastante o canal E motiva a cada vez mais Fazer mais vídeos aí Tá bom? O canal é novo Está começando agora E muito obrigado aí Boa semana para todos Espero que vocês tenham gostado aí Da piapara aí O piaparão que saiu E as duas piabas que saiu aí E duas perdidas de vara, né? Próxima vez eu vou fazer um Uma espera, né? Põe um elásticozinho aqui Uma tripa de micro O pessoal põe Uma cordinha Porque aí não perde Está aparecendo o peça que paga Que a vara sai correndo no meio do tanque Mas beleza Muito obrigado Boa semana para todos Valeu!